E faz tempo que eu não gravo, né? Praticamente uns dois dias já sem gravar alguma coisa nova. É que tá corrido, tá? Desculpa. Acabei de almoçar e tô aqui no apartamento. E olha lá, ó o pudim. Pudim? Pudimzinho! Ué, nem liga. Só quer saber do brinquedinho dele. Então, vou mostrar a árvore de Natal. Tive que subir todos os enfeites da parte de baixo mais pra cima por causa do pudim. Mas o resto tá tudo bem. O Natal tá chegando. E se tiver mais alguma... Não, não tá nevando. Tá até, tipo, quente. Deve estar uns nove graus. Tá super de boa. E nem precisamos ligar o heater hoje, ontem. E não tem nada, assim, interessante pra mostrar por enquanto, não. Mas quando surgir alguma coisa, eu mostro, tá? A gente se fala. Gente, mais um dia que não deu tempo de filmar nada. Mas eu e a Bárbara fomos ao mercado, fazer compra de comida pra casa, Walmart, fomos lavar roupa. E agora ela foi estacionar o carro e eu vou começar a guardar aqui as coisas que a gente comprou. Ah, não tem o que mostrar porque é só coisas do dia a dia mesmo. Mas depois eu vou mostrar as blusinhas que eu comprei pro Natal, pro dia do ugly sweater lá no escritório. E uma blusa de lã que eu comprei, tipo uma outra que eu já tinha comprado. Super baratinha, tá? A gente vai se ver. Então, conforme o prometido, este é a blusinha que eu vou usar na sexta-feira, que é o dia lá no escritório de Natal. Ela é uma malha normal, tá? Tem glitter e vem, tipo, com esse negócio de pôr no pescoço, assim. Tá? Foi 13 dólares. E eu também comprei a blusa de lã, que é com um brilho, tá? E ela custou R$ 9,88. É igual a outra que eu já tinha comprado. E comprei uns chocolatinhos diferentes pra provar também. Um Kit Kat, quer dizer, diferente nem tanto, né? Mais ou menos. Esse aqui, na verdade, eu já comi, eu gostei bastante. E é isso. Por hoje.